Bom, achei o evento muito informativo, muito claro, a autora muito simpática, conquistando a audiência e dando informações necessárias de uma maneira objetiva. E para quem quiser saber mais, tem que ler o livro e estudar o tema segundo o site. O site também vou entrar, achei bem interessante essa oportunidade de obter mais informações e o caminho das pedras para isso. Muito obrigada.